Requerimento... Questão de ordem, Sr. Presidente. Uma questão de ordem do vereador Lemondo Jeová Rafa. Sr. Presidente, faço a sua solicitação para que seja retirado o requerimento 589, 590 da minha autoria, que eu vou transformá-lo em indicação. Por favor. Eu preciso da anuência dos líderes. Jorge Freitas. Sim. Carolina. Sim, presidente. Cleiton. Sim, presidente. Newton. Sim. Toninho. Sim. Estão retirados 589 e 590 do vereador, requerimentos do vereador Levando Jeová Rafa. Senhor presidente, faça um requerimento para ele. Pois não? Não sei se é oportuno nesse instante. Retirada do 592, requerimento 592. Também eu preciso da anuência dos líderes. Sim. Newton. Toninho. Sim. Cleiton. Sim, presidente. Carolina. Sim, presidente. Jorge. Sim. Está retirado também o requerimento 592. Eu preciso que os vereadores assinem a retirada. ao secretário. Projeto de resolução número 30, barra 2017, que numera os parágrafos 3º e 5º, e acrescenta os parágrafos 6º e 7º do artigo 208 da resolução número 44, barra 1992, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Limeira. Vereador Wagner Barbosa. As comissões competentes. Requerimento número 591, barra 2017, que requer informações ao Poder Executivo sobre a estrada rural 326, no bairro Pinhal. Qual a nomenclatura correta da estrada rural denominada 326? Essa estrada é considerada municipal? Se não existe uma nomenclatura, como identificar a mesma? Vereador Hélder Lúcio de Oliveira. Em discussão, não havendo ao Executivo. Requerimento número 593, barra 2017, que requer informações sobre sindicâncias realizadas para averiguar uso de bens públicos para realização de excursões. A sessão está suspenso por um minuto. ...93, barra 2017, que requer informações... Está reaberta a sessão. Requerimento número 593, barra 2017, que requer informações sobre sindicâncias realizadas para averiguar o uso de bens públicos para a realização de excursões. Requeiro, nos termos regimentais, que seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Limeira para que Sua Excelência informe e caminhe a esta Casa de Leis o quanto segue. Cópia capa-a-capa dos processos administrativos número 20.055, barra 2016 e 20.056, barra 2016, referentes a sindicâncias realizadas para averiguar uso de bens públicos para a realização de excursões. Vereador José Roberto Bernardo. Em discussão, o requerimento 593. Alguém deseja discutir? Eu quero discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador José Roberto Bernardo. Senhor presidente, nobres colegas, por presente. Eu fiz esse requerimento, senhor presidente, que o ano passado teve a farra de usar o ônibus do município de Limeira para fazer excursão para a praia, para fazer excursão para comprar lingerie, para comprar sapato na cidade de Jaú. Então, era uma farra para ir para o Guarujá. Era uma farra. Era, queria ônibus, vamos passear. Então, era assim. E aí foi aberta uma sindicância. Só que essa sindicância foi, o ano passado, os comissionados e Paulo Radich vieram aí, fizeram uma festa, vaiaram a gente. A secretária, na época, Adriano e Jano Mota, falou que ia abrir sindicância. E foi aberta a sindicância. E a gente quer saber o que aconteceu com a sindicância. Se alguém foi punido, se não foi, se foi feita uma indicação, se a farra acontecia, se não acontecia, se iam comprar lingerie, se não iam, se iam para a praia, ver como que era o mar lá no Guarujá. Então, a gente fez esse requerimento para ver se está, como que está a sindicância, para saber o resultado dessa sindicância. Muito obrigado, senhor presidente. Alguém deseja discutir mais esse requerimento? Não havendo, ao Executivo. Suspenso a sessão por um minuto. A sessão está reaberta. Requerimento número 594, barra 2017, que requer informações ao Poder Executivo sobre expansão da coleta seletiva para todos os bairros. Qual a possibilidade de se expandir a coleta seletiva para todos os bairros? Vereador Claudemir Vieira. Em discussão, o requerimento do vereador Mido Lanche. Desculpe, presidente. Com a palavra, vereador Mido Lanche. Nobre presidente, nobres pares, para a terra é presente. É apenas para requerer à Prefeitura um estudo para abranger mais bairros, sendo que hoje só são 17 bairros atendidos pela coleta seletiva. O intuito também, lá no aterro, poupar a vida dele e gerar renda também para o pessoal da cooperativa. Então, ver com carinho aí o Executivo para aumentar essa coleta aí pelo menos para 50% da cidade e até o final do mandato do Mário ver se ele consegue atingir pelo menos 90% da população. Muito obrigado. Continua em discussão. Exejo discutir, presidente. Com a palavra, vereador Estevam Nogueira. Nobre presidente, pares e público presente, até para contribuir com esse requerimento que o Claudemir acaba de protocolar, eu fiz um requerimento de parecido teor, inclusive solicitei a rota dos bairros a qual eles fazem a coleta seletiva e já recebi a resposta quanto à rota e também a resposta sobre a tal ampliação. Depois eu posso dividir as informações com você para que nós possamos beneficiar o pessoal da cooperativa lá, que por hora estão desalojados, senão eles não têm como trabalhar e também aliviar a questão do aterro sanitário. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão o 594. Não havendo executivo. Requerimento número 595, barra 2017, que requer informações ao Poder Executivo sobre manutenção do viaduto 20 de novembro na Via Francisco da Andréa. Quando foi realizada a última vistoria no viaduto 20 de novembro? Foi realizado o laudo técnico da obra e quais as intervenções necessárias a serem realizadas? Vereador Claudemir Vieira. Em discussão, requerimento 595. Não havendo executivo. Requerimento número 596, barra 2017, requer informações ao Poder Executivo acerca da merenda escolar no município de Limeira. Há um receituário padrão para a produção de alimentação escolar no âmbito do município de Limeira? Se não, por quê? Se sim, por gentileza. Enviar copy. Há um manual de boas práticas de manipulação para estabelecer as regras de higiene pessoal, as regras de higiene ambiental, as regras de higiene dos equipamentos, as regras de manipulação correta dos alimentos, as regras do controle integrado de pragas necessárias para a produção da alimentação escolar no âmbito do município de Limeira? Se não, por quê? Se sim, por gentileza, enviar copy. Quantas merendeiras são, nesse momento, contratadas pela Prefeitura Municipal de Limeira? Esse número é suficiente? Se não, qual o déficit? Por gentileza, enviar cópia de todos os contratos firmados pela Prefeitura Municipal de Limeira à aquisição de alimentos para atendimento da merenda escolar no município. Vereador Anderson Cornélio Pereira. Em discussão, não havendo ao Executivo. Questão de ordem, Sr. Presidente. Uma questão de ordem, vereador Cleiton Silva. Eu peço inversão de pauta para que a gente possamos ler as moções. A inversão de pauta é o princípio da anuência dos líderes, Nilton Santos. Sim. Toninho Franco. Sim. Carolina Pontes. Sim, presidente. Jorge Freitas. Sim. Cleiton Silva. Sim, presidente. Para a leitura das moções, conforme deliberado pelos líderes, Sr. Segundo Secretário. Moção de aplausos nº 81, barra 2017. Moção de aplausos à Escola de Formação de Soldados do 36º Batalhão da Polícia Militar do Interior, em Limeira, e a Soldado da PM 2ª classe Débora Baboni Dominichini, pela primeira colocação no curso superior de técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública da Polícia Militar do Estado de São Paulo. vereador Cleiton Silva, vereadora Lucinesa Aparecida Bogo. Tem discussão? Eu quero discutir, senhor presidente. Tem discussão? Eu quero discutir. Com a palavra, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu quero aqui, antes de eu falar sobre a Débora, quero agradecer a presença do Cabo Renato, do Cabo Eugênio, Sargento Regina, Sargento Gabelin, Subtenente Ivan, e também do Capitão Costa, que são aqui do 36º Batalhão. Também a presença do Capitão Barreto, do Cabo Tenório, que hoje são do 37º Batalhão da Polícia Militar, onde o soldado Débora está hoje trabalhando. Essa moção eu fiz de aplauso à Escola de Formação de Soldados, do 36º Batalhão, porque pela primeira vez o batalhão tem uma soldada que se destaca entre todos do Estado. São 2.477 soldados que se formaram, e dentre eles, Débora, Baboni, Dominichini, foi em primeiro lugar nos dois módulos. O primeiro módulo, que é... são divididos em dois módulos, o primeiro módulo básico e o segundo específico. E ela foi em primeiro lugar nos dois módulos. Então, fiz essa moção. Quero agradecer e parabenizar também o Tenente Coronel Sorge, o Tenente Maioc, que está à frente dessa Escola de Formação, e dizer que, como eu disse aqui, semana passada, o Tenente Coronel Sorge esteve aqui, quando ele falou na Semana da Mulher, eu acho que a Débora também estava aqui, e a Polícia Militar não faz distinção nenhuma entre homem e mulher. Ela trata como igual. Então, foi através da meritocracia, mérito dela, competindo com homens, competindo com mulheres, de igual para igual. Então, assim, ela superou, ela se destacou, e eu tenho certeza que ela vai honrar com louvor essa farda que hoje ela veste, já estando trabalhando. Hoje ela está na Rádio Patrulha, lá de Rio Claro, no 37º Batalhão, na 1ª Companhia, que está sobre o comando do Tenente Coronel Silveira, o qual mando meu abraço. E, assim, para nós é uma honra, para a Escola de Limeira, ter uma mulher, principalmente isso, ter uma mulher vencendo, dentre vários, inclusive, aqui na escola foram 900 e... alguma coisa? 900? Deixa eu pegar aqui para ver. Foram um total 986 horas, 25 semanas, em que o batalhão se dedicou em formar esses soldados. Então, assim, eu estive lá algumas vezes, visitando, na apresentação de tropa, junto com o Costa, junto com o Sorge, e eu vi a dedicação desse pessoal, desses soldados, principalmente dos que estavam ali, formando eles, o Maioc, e o quanto eles se dedicam em prol da Polícia Militar. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos, meu agradecimento ao batalhão por treinar esses soldados com tanto empenho, por poder formar ali pessoas, porque já são cidadãos que têm caráter, e formar ainda soldados que se empenham em prol da nossa cidade, em prol do nosso estado, em prol do nosso país. Então, eu vejo que nada mais poderíamos fazer a não ser dar essa moção de aplauso, tanto para a Débora, quanto para o 36º Batalhão. Parabéns a vocês da Polícia Militar. Obrigado, presidente. Continue a discussão e a moção. Desejo discutir, presidente. Com a palavra, a vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha, em especial, o 36º Batalhão, membros que aqui se fazem presentes. Gostaria de parabenizá-lo, vereador Clayton, por esta moção, eu faço questão de assinar enquanto signatária e gostaria de enaltecer o trabalho de toda a corporação. Já tornei público por diversas vezes, já frequentei o 36º Batalhão. Eu acredito muito em Deus, mas sei que se não fosse por instrumentos, ele se vale de pessoas como instrumentos para conseguir os feitos. E eu estou viva graças a uma operação do Batalhão, e já identifiquei alguns policiais aqui que sabem do meu carinho, sabem do meu afeto, sabem da minha gratidão por todo o trabalho realizado. São profissionais que colocam a própria vida e a vida da família em prol de pessoas desconhecidas, um segmento e uma classe que, infelizmente, não recebe o reconhecimento e o valor necessário dentro da tarefa árdua que todos desenvolvem. E como mulher em especial, parabenizar a soldado Débora pelo feito, por conseguir a consagração do primeiro lugar em diversas modalidades, representando tão bem as mulheres, representando tão bem o 36º Batalhão e Limeira, levando o nome de Limeira para todo o Estado como referência. Eu só tenho palavras elogiosas quando se fala em polícia militar. Eu tenho muita felicidade em poder me manifestar com relação a isso. E uma profissão tão masculinizada com relação ao estereótipo, ter mulheres galgando espaços como esse, sem sombra de dúvidas, deixa, eu tenho certeza que a vereadora Érica, a vereadora Lu, a doutora Mayra, a vereadora Constância, enquanto mulheres também se sensibilizam, também se felicitam e provavelmente se farão uso da palavra. Então, eu gostaria de parabenizar pelo feito, soldado Débora, por todo o batalhão, pelo trabalho conjunto em equipe, que certamente acontece, para que esses resultados sejam positivos e para que Limeira seja referência com relação à polícia militar. Obrigada. Continue a discussão. Desejo discutir, senhor presidente. A palavra é a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, a polícia militar, o respeito e a parceria de sempre sem a polícia militar. Muitos dos projetos que apresentei nessa casa não poderiam ser realizados, e principalmente contra a violência à mulher. sei da capacidade e do trabalho árduo de todos vocês. Parabéns aos instrutores. Fico muito honrada quando fala de mulher, Cleiton, olha para mim, fico muito honrada com isso. Agradeço suas palavras. E é realmente isso que desejamos. Desejamos concorrer de igual para igual, porque somos iguais. Essa é a nossa colocação. E peço a Débora que fique em pé para que receba os aplausos dessa Câmara Municipal. É uma honra ter representantes do nível da Débora, levando o nome da nossa cidade, da formação dessa cidade dentro da Polícia Militar e dizendo que o lugar da mulher é aonde ela quiser e tenha competência para isso. Muito obrigado, senhores vereadores. Continua a discussão. Com a palavra a vereadora Ludo Bogo. Boa noite a todos. Agradecer a presença de todos vocês da Polícia Militar. Parabenizar pelo trabalho que vocês fazem em defesa da população de nossa cidade. parabenizar e dizer que para nós é com muita honra a gente está falando de você aqui. Que diante de 2.477 soldados, você foi a vencedora pelos trabalhos realizados, pelos conceitos teóricos aqui dos direitos humanos, direito penal, criminalística, princípios de hierarquia e disciplina que você participou. Então, é muita honra mesmo, meus parabéns e muito sucesso para você dentro aí da Polícia Militar que eu tenho certeza que é onde você realiza seu sonho. Obrigada. Continua a discussão. Quero discutir, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Constância Félix. senhor presidente, vereadores, plateia presente. Nesse momento eu quero parabenizar a todas as nossas mulheres que fazem parte hoje enquanto Polícia Militar. E parabenizar a Débora por essa conquista. Estou muito feliz por vocês estarem aqui. E eu digo que hoje vocês têm o privilégio de participar como uma policial. Isso é fantástico. Eu acho que todas as mulheres pelo menos da minha geração pensavam que bom seria se pudéssemos participar. E fico feliz porque essa discussão ela continua de uma certa forma a cada dia que passa. Nós vemos as mulheres sendo valorizadas enquanto policiais. e fico feliz também que já tenho visto alguns comentários que eu acho que não vai levar muito tempo a mulher vai ter a opção de fazer o tiro de guerra. Já tenho lido alguma coisa é alguma coisa recente. Então hoje para nós enquanto mulheres aqui que somos em cinco mulheres é uma alegria Débora ter você nessa corporação e fazendo toda a diferença porque nós sabemos só nós mulheres sabemos o quanto é difícil nós nos destacarmos em qualquer profissão que seja seja como vereador seja como política seja como qualquer profissão nós percebemos o quanto é difícil o quanto somos difíceis seriam ouvidas pelos homens mas os homens graças a Deus estão hoje voltados um pouco mais para nós mas nosso grito ele tem sido muito alto nós gritamos muito alto e ao longo de toda a história mas eu digo que nós ainda estamos muito aquém do valor que deveríamos ter não melhor que ninguém melhor que os homens nada disso não sou feminista não sou não sou feminista não acho que tem que ser melhor não eu acho que só temos que ser valorizada pelo trabalho pelo empenho que nós fazemos cada uma na sua profissão então quero parabenizar a todos os homens da polícia militar que estão aqui dando todo esse apoio para essa que fez toda uma diferença participando exatamente da polícia militar muito obrigada seu presidente mais uma vez parabéns a todos com a palavra a vereadora Maira Costa seu presidente novos colegas a todos que nos assistem como mulher não poderia deixar de falar para parabenizar a soldado eu quando ela chegou ali eu fiz nossa ela é tão pequenininha com o rostinho tão singelo mas por mais mesmo assim a gente vê que não é só a aparência física que importa que a força da mulher ela vai muito mais além do que isso e ficar realmente os parabéns por essa conquista como mulher dentro de um serviço que por muitos e muitos anos só foi ocupado por homens quando a gente fala polícia militar praticamente a gente só as pessoas que ainda não conhecem praticamente a gente só vê homens ocupando mas parabéns que realmente a gente tem a polícia militar como um grande parceiro na nossa sociedade no nosso serviço e assim eu acho que com essa inclusão da mulher e esse destaque da mulher eu acho que essa parceria ela fica mais efetiva meus parabéns obrigado continua a discussão quer discutir presidente uma palavra o vereador Wagner Barbosa senhor presidente nobres vereadores por presente em especial toda a polícia militar daqui de Nimeira é um grande privilégio hoje poder falar da polícia militar da cidade de Nimeira eu me lembro quando foi instalado na cidade CP CPI 12 quando nós começamos ali onde é o 26º batalhão que era o comando geral da polícia e nós comandávamos a região toda eu me lembro que eu fiz uma revista dos primeiros anos que era o coronel Bufo que era o comandante um dos primeiros e aí foi foi trocando os comandantes e depois a conquista da escola foi muito importante para a cidade de Nimeira onde hoje a escola pode formar profissionais da área da polícia militar e colocá-las dentro do mercado dentro da Secretaria de Segurança Pública que é muito importante para todos nós e sempre nós tivemos um grande apreço sempre participamos da polícia do comando e eu me lembro todas as vezes que nós estivemos lá e lutando e essa questão da 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 Débora nós gostaríamos de parabenizar a Débora parabenizar o vereador Clayton que representa o poder legislativo muito bem e teve essa felicidade de reconhecer em gratidão por toda essa casa pelo poder legislativo pela cidade de Nimeira o trabalho que você conquistou e eu fiquei analisando enquanto todos os vereadores estavam falando que ninguém conquista alguma coisa se ela não tiver um sonho e eu fiquei imaginando o sonho da Débora desde quando ela começou ela devia ter falado eu vou ser um dia uma PM soldado e motivado pelo seu sonho que você consegue realizar os seus objetivos porque as pessoas que não sonham elas nunca vão chegar a lugar nenhum e cada um tem o seu dom Deus dá o dom para cada pessoa eu não tenho o dom de ser policial eu não tenho o dom de ser médico eu não tenho então cada um tem o seu dom e vocês tem essa além de dom vocês são vocacionados porque nós sabemos que a dificuldade hoje principalmente para a polícia que veste a farda põe um revólver e sai para a rua e avisado por bandido por imaginais e a qualquer momento pode perder a sua vida isso é um dom de Deus que prepara pessoas para poder cuidar da nossa vida da nossa família e vocês fazem com muita propriedade e com muito amor e a prova é a Débora que olha que ela entrou foi lutar pelo seu sonho e conquistou o primeiro lugar eu acho que é a maior realização né Débora de você ter conquistado pessoal uma conquista pessoal do seu sonho e o seu sonho através do seu sonho nós somos beneficiados a cidade a polícia militar foi beneficiada o conhecimento para ver que o trabalho da polícia é sério aqui de Limeira da escola produz tem a escola da condição de formar pessoas capacitadas e que deve ser investido ainda mais e nós como vereadores temos obrigação de proporcionar para a prefeitura e também através do executivo condições brigando junto ao estado para que traga melhorias para que cada vez mais vocês tenham essa condição de poder ser melhores dentro da área da polícia militar e nosso reconhecimento a você e eu torço não só por você mas por você que é uma mulher que representa a polícia mas também os homens da polícia militar que todos eu sei que são uma família que trabalham e que lutam pela nossa segurança e que merecem o nosso respeito e a nossa consideração e uma das coisas que eu tenho falado aqui que me entristece profundamente é de nós termos perdido o comando aqui de Limeira para Piracicaba o comando do CPA I-12 e hoje nós temos um tenente coronel é o máximo função hoje que chega a Limeira nós precisamos ter um coronel aqui em Limeira também para que quando chegar no tenente coronel tenha a função de coronel porque isso vai trazer mais condições para a cidade nós perdemos agora nós temos que lutar para que isso possa voltar e é um compromisso meu que eu vou fazer isso eu estou recuperando a minha saúde mas uma das coisas que eu vou pedir junto ao secretário de segurança já falei isso é a polícia militar é o corpo de bombeiro também nós tínhamos uma função aqui em Limeira que era capitão do corpo de bombeiro há dois anos atrás nós perdemos essa função que foi para Piracicaba então nós precisamos recuperar isso e porque as pessoas estão se formando que continuem aqui em Limeira e eu quero ter o privilégio de ver a cada um de vocês chegar coronel aqui ou então pelo menos a Débora né Débora chega aqui soldado chegar um dia que ela possa ser coronel aqui do comando enfim todos os oficiais a gente fala mas sabe que tem uma hierarquia tem que participar como oficial mas o importante que esse trabalho que a polícia tem feito seja reconhecido por essa casa e essa moção de aplausos ela não é só para você Débora é para todos seus companheiros da polícia militar pelo excelente trabalho que vocês tem feito na cidade de Limeira e eu tenho falado isso em São Paulo tenho falado com o pessoal da área de segurança que Limeira hoje é uma cidade privilegiada pelo índice de segurança hoje nós estamos com estatística em primeiro lugar do estado melhor que Piracicaba melhor que Campinas melhor que Araras eu conversei com uma pessoa de Rio Claro o índice de Rio Claro está tão alto de roubo que impressiona e Limeira está mantendo uma qualidade de estatística em primeiro lugar isso é consequência do trabalho de todos vocês então o nosso também nosso parabéns a vocês por esse trabalho que o comando do 36º tem feito aqui na cidade que eu tenho certeza que isso é muito importante para toda a população para todas as famílias da nossa cidade e que vocês continuem tendo essa força esse sonho de continuarem a trabalhar dentro da polícia porque eu sei das dificuldades que vocês passam e do reconhecimento do governo que devia valorizar ainda mais o trabalho que vocês executam na cidade no estado de São Paulo e que merece que o governo tivesse um trabalho muito melhor reconhecimento através de salário muito melhor do que aquilo que vocês fazem pela nossa cidade continue com o sonho de vocês porque o sonho de vocês vão atingir todos nós e nós vamos ser beneficiados com o dom que cada um de vocês tem parabéns Débora continue sempre em primeiro lugar que venha outros outros alunos da escola de soldados que seja você continue sendo exemplo para essas pessoas para que motive outros a virem e que nós possamos ter sempre uma equipe maravilhosa aqui na cidade de Nimeira nossos parabéns a todos vocês continue a discussão quero falar com a palavra o vereador Newton Santos senhor presidente nobres vereadores público presente principalmente os representantes da polícia militar falar por último é um pouco complicado porque a maioria já falou tudo que você queria falar mas eu não poderia deixar de manifestar também na minha fala os meus parabéns a soldado Débora e principalmente a polícia militar por ter na sua corporação uma soldado do seu quilate quem ganha já foi dito aqui é a população e a polícia militar fica aí os meus parabéns vou votar favorável e ficou provado não é soldado Débora que tamanho não é documento eu sempre digo aqui não é somos firmes não é também lutei nas eleições apesar de tão pequenininho fui mais votado também é uma luta não é e nos menores frascos estão os melhores perfumes parabéns continuem a discussão não havendo a moção o número moção de aplausos do número 81 vai a votação e o painel de votação está aberto senhores vereadores está encerrada a votação algum vereador deseja justificar eu quero justificar presidente eu também gostaria de justificar está encerrada a votação a moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário para justificar o voto Cleiton Silva senhor presidente novos parques por presente é Débora queria falar para você e para o batalhão 36 responsabilidade que você tem agora hein Débora você viu aí todo mundo falou passou em primeiro e quer ver você crescendo eu sei que você tem um sonho e que isso sirva de trampolim para a sua vida isso não seja algo que acomode você não já fui primeiro não tenho certeza que o capitão lá em Rio Claro vai cobrar mais de você não vai capitão vai cobrar mais dele e pode deixar que aqui a gente cobre o 36 que agora eu vou falar para o pessoal aqui do treinamento que eu quero o ano que vem de novo fazer essa moção de novo então muito obrigado Débora por você ter vindo eu sabia olha lá acho que o capitão Costa não ia puxar a sardinha para o lado dele olha lá o quarto nós temos aqui nesse batalhão bons soldados e bons exemplos fica aí o meu amigo capitão Costa como exemplo então assim veja a dedicação deles continue essa dedicação eu sei que vocês estão empenhados nesse treinamento dá exemplo aí a Débora Débora vou fazer questão de levar aqui nós vamos fazer um diploma vou fazer questão de levar para você lá em Rio Claro como vou levar também avisa o tenente coronel Sorge vou levar esse diploma também porque essa moção é para a Débora e para o batalhão obrigado presidente com a palavra vereador Darcy Reis senhor presidente novos partos rapidamente só aqui para parabenizar o autor da moção e para avisar a Débora mais uma vez e todo o batalhão porque se você conquistou esse grande efeito teve um efeito dos seus líderes dos seus professores lá no batalhão então para avisar a todos eu tenho vários amigos aqui no batalhão de Limeira até o Renato que está aqui eu conheço ele desde solteiro desde quando ele nem sonhava ser polícia o pedido dele é fião viu então eu chamo ele sempre de fião o fião eu chego lá na polícia eu falo o fião eu nem falo o Renato para ele eu nem sei qual é a graduação dele lá para mim ele é o fião então já agradecendo a todos vocês aí ao Cleito a Débora mais uma vez que Deus continue te abençoando grandemente viu parabéns a Débora saudade Débora queria cumprimentar também o capitão Barreto que leva o abraço ao tenente coronel Silveira do 37º batalhão da polícia militar da cidade de Rio Claro queria cumprimentar o capitão Costa Pereira que leva o abraço ao coronel tenente coronel Soge e parabéns ao 36º batalhão da polícia militar formando soldados e sempre os primeiros colocados parabéns a todos a sessão está suspensa por dois minutos sã reaberta ao vereador doutor Rafael Camargo segundo secretário para leitura de moção moção de aplauso número 84 barra 2017 moção de aplauso pelos 20 anos da helpmóvel socorro médico atuando em Limeira e região salvando vidas vereador Wagner Barbosa está em discussão presidente uma palavra vereador Wagner Barbosa senhor presidente nobres vereadores por presente é com muita satisfação presidente que eu fiz essa moção de aplausos ao a helpmóvel socorro aqui da cidade de Limeira pelos 20 anos de comemoração a helpmóvel é uma uma empresa muito importante para a nossa cidade e tem salvado muitas vidas inclusive há uns 15 dias atrás pastor minha mãe passou mal eu liguei para a helpmóvel em 5 minutos a helpmóvel estava lá e vem o médico vem o enfermeiro vem a ambulância e eles fazem um atendimento de primeira dá os primeiros socorros e se necessário a medicação e por final eles encaminham para os hospitais é um trabalho muito importante para a cidade de Limeira pela equipe da helpmóvel que hoje possui mais de 20 ambulâncias e tem mais de 3.500 atendimentos e tem prestado um serviço de qualidade para a nossa cidade não só para Limeira mas para as cidades da região eles também fazem esse esse trabalho que é de atendimento regionalizando e isso está crescendo a cada dia e Limeira tem ganho com isso nessa questão de atendimento imediato e rápido e nós não poderíamos deixar de fazer essa moção de aplauso por esse trabalho que tem feito essa equipe da helpmóvel muito importante para todos nós e desejar que continue por muitos mais 20 mais 30 anos e que Limeira possa ser realmente dentro dessa área da saúde ser beneficiada então eu peço aos nobres vereadores que votem a favor para que doutor Aldo possa tomar ciência que é o diretor-presidente da empresa e repassado para toda a diretoria da helpmóvel muito obrigado presidente continue a discussão eu gostaria seu presidente vereador Rafael Camargo na sequência doutora Mara Costa primeiro parabenizar o vereador Wagner pela moção e parabenizar também o trabalho que além de sócio proprietário o médico é amigo meu também o doutor Carmona que se dedica diariamente ao trabalho da helpmóvel e a gente tem sempre oportunidade de estar trocando ideia no pronto-socorro quando ele leva eu sei do comprometimento dele e dos demais médicos que compõem ali a empresa helpmóvel a minha família já precisou utilizar o serviço e eu sei a importância que é um serviço desse na nossa cidade mesmo enfrentando crise financeira a helpmóvel através de gestão vem dando continuidade no trabalho dela e dando atendimento na casa como bem disse o vereador muitas vezes medicando os pacientes então queria parabenizar o Wagner e mandar um forte abraço também ao amigo e proprietário Carmona doutor Carmona obrigado com a palavra a vereadora e vice-presidente doutora Mayra Costa seu presidente nobres colegas parabenizar o Wagner por essa lembrança por essa moção a um serviço realmente de excelência que nós temos na nossa cidade quando a help fundou foi a época que eu estava chegando aqui na cidade de Limeira e realmente todos os anos que eu dei plantão no pronto-socorro da Santa Casa sempre o contato com o pessoal da help o Inácio meu marido também deu plantão por muito tempo na help na ambulância mesmo o sistema de atendimento deles realmente é de excelência parabenizar todos aqueles que começaram a help o Carmona o Aldo a Domitila o Agnaldo o Neurocirurgião foi um grupo de médicos que teve a ideia de formar esse serviço na cidade de Limeira que na época era carente desse serviço então fica os parabéns em especial ao Carmona mesmo que ele não só pela questão de ser um dos proprietários mas ele veste ele deixou o consultório dele ele deixou de fazer especialidade dele para se dedicar ao serviço da help imóvel então parabéns Wagner e fica os nossos parabéns ao serviço da help imóvel muito obrigada continue a discussão eu senhor presidente com a palavra vereador Lubugo boa noite a todos novamente somente para parabenizar o vereador Wagner Barbosa dizer que eu vou votar com muita honra porque realmente é para uma pessoa que merece por causa dos trabalhos que são prestados aqui na cidade de Limeira é um trabalho de muito amor e carinho eu tenho a minha mãe também o Wagner falou da mãe dele mas a minha mãe também vive precisando da help med e eles vão até lá e eu acho de muita importância esse trabalho porque as pessoas idosas elas têm dificuldade às vezes de sair de casa de ir até a Unimed às vezes estão com a imunidade baixa então esse trabalho eles vão eles dão atendimento e de muita importância realmente deixar o meu abraço ao doutor Carmona e a minha gratidão por ele também por tudo que ele já fez pela minha mãe e a toda a equipe também da help med os meus parabéns continuem a discussão não havendo vai a votação a moção de aplauso número 84 a help imóvel Wagner Merbosa Vaguinho Santa Luzia está encerrada a votação algum vereador deseja justificar eu desejo Erika Tanque está encerrada a votação o som foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário para justificar o voto a vereadora Erika Tanque senhor presidente nobres pares todos sabemos da de quão bonita é a profissão do médico e aqui principalmente não sei se o termo é correto mas os socorristas que na verdade vem na hora que mais precisamos quando vamos buscar o médico do consultório ainda temos a disposição de ir até lá e um tempo para cuidar da saúde mas o socorrista pega no meu ponto de vista a situação em estado extremamente crítico e tem que ter um perfil apropriado para isso e quando o Brasil todo reclama de uma médica que se negou a atender uma criança aqui em Limeira temos profissionais do nível que temos na Real Pimóvel então parabéns é de extrema importância esse trabalho dentro de nossa cidade e essa Câmara não poderia deixar de reconhecer e parabenizar a todos pelo trabalho muito obrigada senhor presidente próxima moção moção de aplausos número 85 barra 2017 moção de aplausos a banda marcial dos patrulheiros de Limeira pelo primeiro lugar na oitava edição do concurso Confaban encontro de fanfarras e bandas de Corderópolis vereador Wagner Barbosa está em discussão a moção de aplausos número 85 já discutiu presidente com a palavra vereador Wagner Barbosa senhor presidente nobres pares por presente é com muita satisfação que nós colocamos a moção de aplausos a banda marcial dos patrulheiros de Limeira da Campel pelo primeiro lugar da oitava edição de concurso da Confaban encontro de fanfarras e bandas de Corderópolis os patrulheiros como todo mundo sabe existe um projeto chama Musicando que tem o objetivo de desenvolver o talento musical ética e cidadania dos jovens além disso ela também em 2007 com o apoio do Ministério da Cultura o projeto se transformou em uma banda marcial composta por 60 jovens sendo 40 entregantes do corpo musical e 20 e 20 do corpo da coreografia o que aconteceu no dia 10 de junho desse ano teve essa banda que os patrulheiros participaram e eles ficaram em primeiro lugar da repercussão lá do enfim eles conquistaram o primeiro colocado então é uma banda que leva o nome de Limeira é formada por jovens e adolescentes que estão em formação e que saem do patrulheiro vão para os seus empregos até atingir a idade de 18 anos então foi um prêmio merecido Limeira está de parabéns os patrulheiros através da sua organização para todos esses jovens que são aproximadamente 100 tem feito o trabalho dentro da área da cultura musical e que tem trazido uma repercussão e principalmente para a vida deles como formação cultural educacional musical e profissional então aqui fica o nosso registro e gostaria que todos os vereadores pudessem votar a favor em homenagem a todos esses adolescentes pelo grande brilhantismo e pela colocação de primeiro lugar na cidade de Cordeirópolis muito obrigado a todos vocês vereador continua a discussão gostaria a palavra o vereador Miro Lanchi apenas para salientar e agradecer ao Wagner por essa moção e ao maestro Ronaldo que desempenha um trabalho muito bom lá no patrulheiro e ao presidente Kiko também que olha com muito amor aos jovens lá muito obrigado continuando a discussão não havendo ele vai a votação a moção vai a votação e o painel de votação está aberto senhores vereadores está encerrada a votação algum vereador que deseja justificar gostaria presidente está encerrada a votação a moção foi aprovada por todos os vereadores presentes do plenário para justificar o voto o vereador Wagner Barbosa senhor presidente em nomes e paz novamente eu gostaria só de agradecer e ressaltar que na abertura do campeonato amador da cidade de Nimeira onde foi aberto oficialmente o nosso campeonato amador um dos melhores campeonatos do interior do estado de São Paulo que é reconhecido a banda do patrulheiros fez abertura com o hino nacional e uma apresentação brilhante para todos os participantes do campeonato amador no campo em São Paulo Jardim São Paulo que foi muito emocionante de a gente estar lá participando o vereador o Mir Lange estava junto inclusive o prefeito e foi realmente uma homenagem muito bonita muito obrigado nesse exato momento a gente parte para as tribunas livres e aí Obrigado.